Hoje nós vamos de Cursed Ragnarok, Wheel Zone 1D, um combo bem resistivo, bem de equilíbrio mesmo, gostei da ideia Contra o Rage Longinus Jolt Dash 3A Jolt Dash é um driver que eu queria testar no Rage Longinus mesmo, sabendo que ele é bem mais baixinho, ele vai raspar muito na arena Mas eu quero ver se os Upper Ataques do Longinus vão se sair bem nesse driver Então, vamos lá! Uau! O Longinus com uma ponta de borracha aguenta muito o impacto e ele já é pesado por si só Então o primeiro ponto vai para o Longinus Cara, olha esse Jolt funcionando lindamente O Longinus manda o oponente para fora com vontade e marca o seu segundo ponto, está 2x0 Eu não sei se rola um Burst Finish, provavelmente não Mesmo assim eu estou bem curioso para ver como esse Cursed Ragnarok vai aguentar Claro, ele está contra uma ponta de borracha, então ele tem uma vantagem na resistência Prova disso é esse Round 2x1 É a Lover Finish, está 3x1 O Longinus está mandando ver com o Jolt Dash, hein? Uou! O Zone pegou um modo de contra-ataque bem da hora Não sei se vai dar para o Longinus agora Resistência não é com o Jolt Dash 3x2, muito bom É bom quando o Jolt Dash pega na velocidade, mas ele não conseguiu acertar muito bem os golpes desse Round E com isso o Cursed Ragnarok empata 3x3 Mas lançando o Longinus num ângulo um pouco mais reto Você percebe que o padrão de movimento dele é melhor para mandar o oponente para fora 4x3 5x3 Lançando o Longinus num ângulo reto Mais uma vez o Jolt Dash tem um padrão muito rápido ao redor da arena É um lançamento muito eficiente Quando você sabe que o seu oponente vai circular um pouquinho antes de chegar no centro da arena Não sendo um tipo de resistência Então você lança ele reto E aí ele vai circular na arena E manda o oponente para fora dessa maneira E é isso, Bladers Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho de estratégia na batalha E claro, os combos corretos conseguem dar umas batalhas bem da hora Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar um gostei aí E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau